Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Bola vermelha, 11. Vermelha, número 11. Loto ao fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola marrom, 24. Marrom, número 24. O globo girando, mais um número chegando. Bola verde, 03. Verde, 03. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena da Quina do Dia de Sorte da Time Mania. Agora, loto fácil. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Bola laranja, 19. Laranja, número 19. Bola azul, 25. Azul, número 25. Amanhã, às 8 da noite, sorteio da mais milionária. Aposte e boa sorte. Bola marrom, 04. Marrom, 04. Loterias Caixa. Já pensou? Bola azul, número 15. Azul, 15. Calma, você ainda tem chances. Bola cinza, 18. Cinza número 18. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Bola branca, número 10. Branca, 10. Acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, independentemente da ordem dos números sorteados, você ganha prêmio. Bola azul, 05. Azul, 05. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Bola preta, 17. Preta, número 17. Falta pouco, faltam apenas dois números. Bola amarela, 12. Amarela, número 12. E pode ser agora, na velocidade do globo, vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Bola branca, 20. Branca, número 20. Vamos conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 3.203 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 22, 11, 24, 03, 02, 19, 25, 04, 15, 18, 10, 05, 17, 12 e 20. Os auditores confirmam? Confirmo. Confirmo, sim. Obrigado. Após a apuração, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br